Refúgio Diário O Livro de Abacuque Capítulo 3 – A Oração de Abacuque Introdução No terceiro capítulo, Abacuque responde à revelação de Deus com uma poderosa oração, reconhecendo sua grandeza e soberania. Ele expressa sua confiança na justiça divina e sua disposição para confiar plenamente em Deus, independentemente das circunstâncias. Resumo do capítulo Abacuque inicia sua oração reconhecendo a majestade e o poder de Deus, recordando seus feitos poderosos no passado. Ele descreve a manifestação da glória de Deus e sua intervenção na história de Israel, demonstrando sua fidelidade e bondade. Ao longo de sua oração, Abacuque expressa reverência e temor diante de Deus, reconhecendo sua santidade e seu poder de julgamento. Ele clama a Deus por misericórdia e livramento em meio à adversidade, confiando na justiça divina para trazer salvação e redenção. Abacuque conclui sua oração com um profundo reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele expressa sua confiança na provisão e proteção divinas, mesmo em meio às dificuldades, e se compromete a regozijar-se no Senhor, independentemente das circunstâncias. Conclusão do capítulo O terceiro capítulo de Abacuque culmina com uma poderosa oração de confiança e louvor a Deus. Abacuque reconhece a grandeza e a fidelidade de Deus, expressando sua fé inabalável em sua soberania e justiça. Sua oração serve como um testemunho inspirador de confiança e dependência em Deus, mesmo em tempos de tribulação e incerteza.